Alunos da UTF-PR Campus Pato Branco desenvolveram uma máquina pioneira que facilita a extração da resina do pinus, uma matéria-prima de origem 100% renovável e muito usada pela indústria. A conífera de região fria vinda do sudeste dos Estados Unidos foi introduzida no Brasil e se adaptou muito bem. O pinus ganha destaque não apenas para a produção de celulose e madeira, mas também na produção de resina natural. Hoje o homem explora aqui no Brasil, aliás em todo o mundo, todo o globo, explora essa espécie comercialmente. O centro de origem dela está nessa zona temperada do planeta, que pega desde a faixa dos Estados Unidos até Europa, enfim, essa zona temperada, mas ela é uma espécie que se adaptou muito bem no Brasil. A retirada da resina do pinus foi intensificada em 1970 no Brasil. O processo de estria, que são os cortes para retirar a resina, é feito totalmente manual. Visto a urgente demanda, o Sebrae lançou um edital com a proposta de desenvolver um equipamento resinador mecânico. E a empresa, incubada na UTF-PR com o nome Real World Agronomy, em parceria com uma empresa do Rio Grande do Sul, a Irani Indústria de Papel e Embalagens Sustentáveis, desenvolveram o equipamento. Desde o começo a gente pensava já em uma máquina que utilizasse uma força motriz já comercializada. Então, a máquina, a força motriz já é uma máquina que está no comércio, então, para ficar mais fácil a produção. E o nosso invento é o cabeçote, que ele pode se adaptar em várias marcas de máquina. Então, se o nosso cliente quer comprar a nossa máquina, ele quer comprar a força motriz em outra marca, ele pode comprar e a gente só adapta o cabeçote, que a gente chama o cabeçote, que é o roleto, é um disco, que nele tem quatro lâminas, que esse roleto vai fazer o giro, então, com a força motriz, que é onde vai ser aplicado na árvore. Essas quatro lâminas vão fazer o corte, que é a estria, os dois centímetros exatamente igual o estriador atual faz. A produção anual do Brasil de resina gira em torno de 200 mil toneladas. A cultivar mais escolhida do Pinos é a Eliote, que tem produção de seis a nove quilos de resina por árvore por ano. A resina é uma defesa da planta contra fungos, parasitas e insetos. É tipo uma cola muito utilizada na indústria dos cosméticos na fixação de perfumes, até mesmo na fabricação de pneus, tintas e goma de mascar. São vários os subprodutos que são retirados da resina, mas os principais que é trabalhado e nessa empresa que a gente trabalha em parceria, são dois subprodutos. Um produto chamado Breu, que é 80% da manufatura, da industrialização da resina é o Breu. E os outros 20% é a Terebentina. A Terebentina é um produto mais nobre. A Terebentina é utilizada muito na área de cosméticos, perfumaria. Então um dos grandes consumidores, um dos grandes compradores da resina do Brasil, da Terebentina propriamente dita, é a França. A França é o número um em produção de perfume, etc.